Bom dia galera, hoje eu tô aqui no Rio Salgado novamente, no dia 22 de abril de 2021, às 5, às 5 não, desculpa, às 7 e 5 da manhã, hoje é quinta-feira, 7 e 5 da manhã o vídeo tá sendo gravado, dia 22 de abril de 2021, e olha galera, o Rio aumentou muito, e com certeza com o aumento das águas ele vai lamear, olha, aumentou bastante, olha o tempo, aqui é, prometeu chuva aí, com certeza deve ter subido lá pra cima, e o que ocasionou isso aí, olha, o aumento das águas aí, olha, o aumento, e lameou a água, né, com barrenta a água, lembrando que essas águas aqui é da transposição do Rio São Francisco e das chuvas, e essa água aqui, ela vai direto pra o Rio Jaguari, do Rio Jaguari, deságua no Açúdo Castanhão. E aqui, já gostando dos vídeos aí galera, se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês vão estar sempre informados, eu acho que o Castanhão vai beber muita água esse ano ainda, aqui tá lecendo muita água, não é pouca não, vô.